Da gigante tipo esse? Mas isso é muito difícil! Que foda! Amei! Ela tá com o pé na nossa cara! Amei! Mas isso é muito difícil pra eu fazer! Que delícia! Que delícia! Ai, ele é uma gigante! O que eu acho mais da hora desse M.A.I. é que tipo... É como se fossem minhas brincadeiras infantis, só que eu sou mais velha! E em teoria eu tenho mais criatividade! É um inseto... É um aracnídeo! Olha, ela fala que eu sou um aracnídeo! É um pequeno humano! Mas eu nunca vi isso na biologia! Amei! Um humano tão pequeno! Amei! Cara, o foda é eu gravar essa porra! Mas que bagulho bom, hein! Amei! Que delícia, mano! Amei! 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 Amei!